E aí galera beleza? Hoje é dia 24 de setembro 2022, sábado, agora são 11h35 da manhã, tá essa nave aqui na garagem aqui ó, 2550 G6 1200 O500RSD, o bagageiro tá aberto aqui, vou ver se eu consigo filmar ele para vocês aqui ó, será que sobe mais? Não, aí não sobe mais não, aí galera, essa parte aqui é da, acho que é das cargas mesmo, entendeu? Você vê que tem um acabamento meio madeirado, aí da hora mesmo aí ó, você vê que é bem espaçoso né, dá para, acaba muita bagagem ó, olha o da frente lá, filé demais aí ó, cabe muita bagagem, do paradiso aí ó, tá aí ó, G6 aí ó, 1200, vamos puxar o bagageiro aqui, para baixo aqui, eu cheguei aqui galera, agora há pouco eu já achei ele aberto, até comecei a filmar para vocês aí, entendeu? Mas deixa eu ver se eu dou uma fechada nele aqui, É, não fechou certo não, mas tá bom, é só para não ficar aberto, deixa eu filmar ele aqui, para vocês aqui ó, está tremendo o vídeo aí galera, mas é porque eu já expliquei para vocês que eu não tenho estabilizado, entendeu? É tudo filmado no celular na mão mesmo, a câmera, ela já tem uma estabilidade melhor, só que, não deu para eu vir com ela aqui hoje, aí ó, carro top, top demais, aí ó, eu já expliquei para vocês no outro vídeo, que eu não consigo mostrar motor de G6, porque é complicado de abrir a tampa ali de trás, tem que levantar a placa e, acho que tipo, puxar uns negocinho ali para liberar, para ela subir, entendeu? Por isso que eu não vou mostrar, e mesmo se eu conseguir abrir, eu não vou conseguir fechar, entendeu? Não tem um auxílio aqui hoje de motorista aqui para me ajudar, aí por isso que eu vou ficar devem para vocês verem o motor do G6, já deve ter vídeo meu aí já mostrando, aí galera, que é a garagem aqui de Vinalândia, tradicional, ali é o alojamento, e fica aqui do lado do cemitério, cemitério está aqui ó, beleza, aqui é a entrada, por fora é todo pintadinho, bonitinho, negócio da garagem, entendeu? Igual de cima ali ó, é, filmar aqui a parte da frente para vocês, tá aí ó, 20, 550, já gravei esse carro para vocês já, muitas vezes, inclusive mandar um salve para o Rodrigo aí ó, que deu moral para nós, levou esse carro lá na rua lá de casa lá, salve para o Rodrigo e parceiro nosso aí ó, é, e tá aí o carro aí, lembrando que agora eles têm ar refrigerado, ar condicionado, antes não tinha, quando chegou de fábrica, aí tá aí ó, aqui tem tipo porta-objeto aqui ó, olha lá ó, tá vendo? Coloca o objeto pessoal do veículo, aqui tem a poltrona aqui do cobrador, rapaz, tá até brilhando de limpa, olha, dá para vocês verem, tá no vídeo aí ó, tá limpinha, filé azul né, parece que trocou né, acho que foi, trocou aqui para se passar uma, uma pintura aqui ó, ficou filé, tá o painel tradicional do G6 aí ó, beleza, você sabe que eu não entendo muito de painel, por isso que eu vou ficar devendo para vocês aí, viu galera, mas tá aí os detalhes aí, beleza, deixa eu ver se nós conseguimos abrir, tá meio escuro, aí dá para vocês terem uma noção, aí o carro tá cheirosinho galera, vocês aí que não podem ter uma noção, mas tá cheirosinho, tá arrumadinho, beleza aí, esse poltrona tá tudo no jeito, tudo ajustadinho aí, lembrando que esses assentos amarelos é para assento preferencial, eu já filmei esse carro por dentro, mas vamos filmar de novo né, aproveitar aqui, aproveitar que hoje tá fresco, que em Divina Holanda tá um tempo bom, o carro tem 50 lugares galera, é sem apoio para as pernas, ele é convencional, só tem que ler esse apoio para os pés aqui ó, é, tá aí ó, que é o banheiro, o frigobar né, a geladeirinha que tem, não tem água, deixa eu ligar para vocês, é bem raro achar água aqui, aqui tem o porta copos, logo da Marco Polo, câmera de segurança, e tá aqui ó, 50 lugares, deixa eu ver se dá para vocês verem, 50 lugar, tá vendo, e saído do ar-condicionado aqui em cima, deixa eu ligar também, e tá aí ó, beleza, poltrona desse G6 é bem macio galera, é filé mesmo, tá o banheiro do carro ó, como vocês podem ver, tá lavadinho, arrumadinho rapaz, mas pensa num carro arrumado, tá filézão aí, a pia aí tudo bonitinho, tá vendo ó, tá brilhando, não sei se trocou, tá filé, espelho no jeito aí, arrumadinho mesmo, da hora mesmo, bem bacana, agora é ver se essa porta vai fechar, não é, pode deixar ela assim mesmo, mas tá aí galera, o G6 tradicional né, vocês podem ver o banheiro aí, parece que deram uma mexida nele, ficou até filé, e lembrando galera, se você for viajar, tanto na Selitor como na outra empresa, a empresa disponibiliza sacola aqui para vocês colocar o lixo do C6, não inventa de ficar colocando o lixo do C6 atrás de cortina, é em cima aqui do, do, do portão, onde é que vai as bagagens menor, não inventa não, vocês colocam na sacolinha aí, igual isso aqui que fez ó, entendeu, porque aí depois na hora que for fazer limpeza do carro, já pega aqui já no jeito os lixo aqui, já joga fora, entendeu, para não ficar catando papel ali, um papel K, entendeu, aí dá menos trabalho para o pessoal da empresa, beleza, então vocês fica esperto com isso aí, e mandar um salve de novo para os parceiros da Selitor aí, que sempre dá moral para nós na filmagem aí, beleza, tamo junto, é nóis, vamos estar finalizando aqui o vídeo, deixa eu mostrar de cima, vocês acham que eu já tenho um bom tempo que eu não mostro ali de cima, né, a parte por cima da garagem, beleza, e aí tá aí, ó, G6 tradicional, aí galera, a visão aqui de cima, aí vocês tá vendo, filézão, aí, o carro tem o ar condicionado ali, né, aí da hora mesmo, filézão, e aqui a visão de cima, aí galera, aqui é o cemitério, e aqui tá bem no centro, aqui mesmo de Divinolante, entendeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam, dá aquela moral para nós, tamo junto, aqui em cima tá o lojamento aqui, ó, beleza, e tamo junto, é nóis, valeu!